Os agricultores que recebem o Garantia Safra já podem sacar o benefício do mês de novembro. Também neste mês, aqueles que já receberam as cinco parcelas terão direito à primeira de duas parcelas extras de R$ 140,00, referente ao adicional para combater os efeitos da estiagem. No total, mais de 690 mil agricultores vão ser atendidos.